Música Conversando e Cantando na Rede Desta feita nós trouxemos para conversar conosco o subtenente da Polícia Militar, Marcelo Coelho Ele que já exerceu as funções de delegado em vários municípios do Rio Grande do Norte Hoje está sediado na região do Ceridó, aliás uma região que ele gosta muito Mas Marcelo, esse período que você exerceu as atividades como delegado em vários municípios do Estado Houve alguma mudança desde a época que você começou até agora? Bom, Genivaldo, eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade e o convite de estar aqui nesse programa fantástico Onde a gente tem esse espaço para levar tantos assuntos, a população via um meio hoje que é o mais visto no mundo que é a internet Então, obrigado pelo espaço É verdade, segurança pública hoje se tornou um assunto que está ocupando posição de destaque na sociedade Antes era saúde, educação, que vinha na cabeça da fila E hoje segurança pública está sendo um dos assuntos mais debatidos na sociedade O meu colega que foi entrevistado há pouco, o doutor Sérgio Leucardo Ele ilustrou muito bem o cenário Mas assim, eu como militar, passei muitos anos respondendo pela função de delegado de polícia Em diversas cidades do interior, o que nós vemos realmente é que houve um retrocesso Quando eu digo retrocesso, não é na questão estrutural Mas sim na questão funcional da coisa Porque na época que a polícia militar respondia pelas delegacias Ou fazia o papel de polícia judiciária também A população tinha, Genivaldo, uma melhor assistência nos seus problemas, nas suas demandas Ou seja, o policial militar que naquela situação era também delegado de polícia civil Estava presente no município, desde os pequenos municípios de 2 mil, 3 mil habitantes Até os municípios maiores, com 20 mil habitantes E ele estando lá, ele fazia polícia ostensiva e judiciária Ou seja, ele, como polícia ostensiva Ele efetuava, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam Fazia prisão E ele mesmo fazia o flagrante Então, o mesmo personagem resolvia todos os problemas Ele fazia prisão, fazia o flagrante A prisão ele fazia na qualidade de polícia militar, policiamento ostensivo E o flagrante ele já fazia na qualidade de polícia judiciária E dali ele já encaminhava o flagrante à justiça Ao fórum da comarca E o indivíduo que estava, tinha sido flagranteado, já ficava preso E dessa forma a coisa funcionava muito bem Fluía muito bem Hoje, com a saída do policial militar Das funções de polícia judiciária Das funções de delegado de polícia O que aconteceu? Nós temos aí 150 e poucos municípios Dos quais os policiais militares que eram delegados Saíram dessa função Ficou essa lacuna E a Secretaria de Segurança não teve como Com seu efetivo de polícia civil reduzido Preencher esse espaço Então, as grandes cidades do interior do estado Foram contempladas como um delegado, um escrivão, dois agentes Mas as pequenas cidades ficaram Totalmente desassistidas Da função da polícia judiciária E aí, o que acontece? Hoje nós temos No meu caso Eu estou em Tenente Laurentino Cruz Que é um município da região Do Ceridó Onde não tem polícia civil Então, as demandas Que competem à polícia civil São encaminhadas a outra cidade bem distante Que é Jucurutu Que fica a 50 quilômetros Onde o delegado de polícia civil de Jucurutu Ele tem que acumular As funções de delegado de Jucurutu Santana do Mato Florânia São Vicente Ele está com 5 municípios Para responder Não tem como A gente vê que não tem como E isso trouxe um prejuízo A população muito grande Até para se fazer um boletim de ocorrência Um simples BO O cidadão tem que se deslocar Às vezes 50, 60 quilômetros Para fazer um BO de perda de documento De um furto no celular Então, imagine o impacto Que isso causou nas pessoas Que estavam há 100 anos Cento e poucos anos Acostumadas em resolver tudo nos seus municípios Então a segurança pública hoje Ela está capenga nesse sentido Deixando a desejar Foi muito bem colocado aqui Pelo doutor Sérgio Que quem se prejudicou mais Com toda essa história Foi o cidadão Que hoje enfrenta essas dificuldades E o Estado está tentando correr atrás Com muita dificuldade Mas a gente acredita que Num futuro bem próximo Essas demandas deverão ser resolvidas Porque a própria sociedade Não aceita mais essa situação Perfeito Marcelo Nas suas Nas suas andanças por aí Você deve ter encontrado Vários problemas Me conta Numa cidade qualquer que você esteve Qual É um fato pitoresco Que aconteceu com você Como delegado Ah, eu me lembro muito bem E esse fato pitoresco Ele aconteceu Quando eu respondi Como delegado de polícia Da Praia de Pipa Segundo DP de Itibal do Sul Praia de Pipa E lá Nós tivemos um fato Interessantíssimo Pipa Todos sabem Que é o portal de entrada Do turismo No nosso Estado Do Rio Grande do Norte E lá Nós temos a mistura De várias culturas Lá nós encontramos Alemães, ingleses, espanhóis Franceses, japoneses Pessoas do mundo inteiro E essas pessoas Estão ali De manhã Tarde e noite Convivendo com A cultura local de Pipa Que são pescadores E eu me lembro Que uma certa feita Um japonês Uma família de japoneses Foi vítima na praia De um furto Eles foram tomar banho E furtaram Me parece que um celular Ou uma máquina fotográfica E aí esses japoneses Vieram até a delegacia Pra registrar uma queixa E buscar auxílio Mas veja bem Nenhum falava português Imagine só isso Cinco japoneses Pai, mãe e três filhos Vindo até a polícia Registrar uma queixa E nenhum falava português E eu estava lá Recebi essa família De japoneses E eu tive que Sentar com eles Pra fazer o BO E saber o que tinha acontecido Então meu amigo Nesse momento É que vem a criatividade Não é isso? A gente Fica Ali Meio perdido Porque eu também Não falo japonês E eles não falavam Eles não falavam português Então o que nós fizemos Para poder equacionar Essa situação Nós tivemos que transformar Tudo que eles falavam Em inglês E de inglês Passar para o português E agora Como fazer isso? Eu fui para o computador Eu chamei o cidadão Para o japonês Para ir para o computador E nós tínhamos o Google Tradutor No Google Tradutor Ele foi e digitou Em japonês Tudo o que aconteceu E o Google Tradutor Traduziu consequentemente Para o inglês E do inglês Para o português Tá certo? Então Foi uma operação incrível De resolver o problema Porque eu sentei O cidadão no computador Ele digitou Ele mesmo Teve que digitar Em japonês E depois foi traduzido Para o inglês E depois para o português E finalmente O BO foi feito E no final de tudo Ele quis agradecer A gente E fez uma rápida Cerimônia japonesa Para agradecer A maneira que Sim, inclusive Nós conseguimos Capturar o acusado Pela descrição que ele deu A gente já tinha uma ideia De quem poderia ter sido E foi capturado o acusado E a máquina foi recuperada No dia seguinte Então ele veio Até a delegacia No dia seguinte Para receber a máquina E fez uma pequena Cerimônia japonesa Agradecendo O trabalho da polícia E nessa cerimônia Foram acendidas Algumas velas Que ele trouxe E nós ficamos ali E ele fez Aquelas orações Em japonês E aquilo Marcou Para sempre Porque imagine Dentro de uma Repartição pública O japonês Fazendo todas as reverências De suas crenças Agradecendo a gente Então foi muito interessante Esses 15 municípios Que eu trabalhei Como delegado de polícia Foram 15 municípios Do interior Eu tive a honra O prazer de trabalhar Claro Em cada cidade dessa Marcou Sempre teve alguma coisa Que marcou E hoje Eu encerro minha carreira Daqui a 4 anos Eu me aposento Estou em tenente Laurentino Cruz Como subtenente Já a fim de carreira Mas eu tenho Muita alegria Muito prazer Em estar na segurança pública Porque é o que Eu aprendi a fazer Aprendi a amar a segurança E eu acho que A segurança ainda Tem muito ainda Para evoluir Para crescer No Rio Grande do Norte E a gente espera Que isso aconteça Tá bom Marcelo Infelizmente o nosso O nosso tempo É muito curto Mas para encerrar Eu gostaria que você Cantasse o trechinho De uma música Que você gosta Já que o nosso projeto É conversando E cantando na rede Tá Meu Deus Olha que sinuca Eu cantar Eu pensei em tanta coisa Mas eu me lembrei Do rei Roberto Carlos Eu não podia deixar De lembrar dele Uma canção Chamada A Guerra dos Meninos Onde ele fala De sonho E esperança Então vamos tentar aqui Levar isso De uma maneira Bem simples Para que todos Curtam um pouquinho Do rei Roberto Então ele diz assim Hoje eu tive um sonho Que foi o mais bonito Que eu sonhei Em toda a minha vida Sonhei que todo mundo Vivia preocupado Tentando encontrar Uma saída Quando em minha porta Alguém tocou Sem que ela se abrisse Ele entrou E era algo tão divino Luz em forma de menino Que uma canção Me ensinou Beleza Parabéns Obrigado Marcelo Eu gostaria de agradecer A tua presença No nosso projeto Conversando e Cantando na Rede Eu quero agradecer também Vinhos e Café Que nos cede esse espaço Para que possamos realizar Essa entrevista Com os nossos amigos Muito obrigado a todos E até a próxima Obrigado Muito obrigado Rapaz Isso é muito chique